Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante, talvez fundamental dentro do cristianismo, que é a vida de oração. Nós vamos procurar enfatizar aqui a importância da vida de oração na vida cristã e apresentar conceitos práticos que balizem essa experiência tão necessária, abundante, constante e frutífera na vida de cada um daquele que realmente quer levar Deus a sério. Nós aprendemos à luz da palavra de Deus que se somos discípulos de Jesus, somos também seguidores de Jesus, imitadores de tudo aquilo que ele fez, é o que nos ensina 1 Coríntios 11, 1. Somos imitadores de Cristo. Ser de meus imitadores, disse Paulo, assim como eu sou de Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, percebemos que uma das marcas mais evidentes de uma vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, também nós observamos, é claro, o modelo de Jesus, o nosso modelo perfeito, Jesus era um homem zeloso pela oração. Será que você é uma pessoa de oração? Será que as pessoas ao seu redor te veem como alguém de oração? Qual é o compromisso que você tem com a oração e com o Deus que recebe as nossas orações? Nós vemos que Jesus não admitia obstáculos na sua comunicação com o seu Pai Celestial. Ele orava muitas vezes sozinho, como lá em Mateus 14, 23, Marcos 6, 46, ou às vezes ele se retirava a lugares tranquilos a fim de buscar uma intimidade mais profunda com o Pai, com o próprio Deus, como nós vemos em Marcos 6, 46. Em outras ocasiões, Jesus ora em público, diante das pessoas, lá em João 11, 41, e também todo o tempo nós vemos Jesus motivando os discípulos a acompanhá-lo nessa prática de oração, principalmente na oração do Pai Nosso, em Lucas 9, 28. Todos os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, ensina-nos a orar. Assim como os discípulos de João aprenderam a orar com João, ensina-nos a orar. E ali Jesus nos traz um modelo perfeito, uma base, uma estrutura do que deve permear a nossa oração segundo Lucas 9, 28. Então nós vemos à luz da palavra de Deus que a oração em primeiro lugar precisa ser uma prioridade na nossa vida. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que você precisa priorizar a oração na sua vida. Esse é um dos grandes desafios que temos para vencer e manter uma vida de oração abundante. Precisamos ter fé, precisamos ter otimismo, precisamos ter perseverança em priorizarmos a oração na nossa vida. Não raramente, né? Estamos tão ocupados, nossa agenda lotada, correndo atrás de tantas coisas que não reservamos, que acabamos não reservando um tempo de qualidade para estarmos com o Senhor. Isso é um grande embaraço, é um grande laço na vida do cristão. As coisas pelas quais corremos tanto, fluirão na nossa vida, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, as graças de Deus, quanto mais estivermos na sua presença. Precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a chave para termos todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus. É o que diz Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos que há um princípio de prosperidade na palavra de Deus que devemos fazer valer em todas as áreas da nossa vida, através de uma vida de oração. Se damos as primícias, o melhor do nosso tempo, as nossas primeiras horas ao Senhor, todo o restante do nosso dia será abençoado pelo próprio Deus. É o que nós aprendemos em Romanos 11,16. Isso serve também para a nossa vida financeira, né? Se dedicamos o nosso melhor, dizemos ofertas, o melhor, né? Para Deus, a nossa família vai ser recompensada. Se demos o melhor do nosso tempo para Deus, as promessas de Deus, as graças, as bênçãos de Deus virão sobre nós. Quando estamos dispostos a dedicar o melhor do nosso tempo para buscarmos a face do Senhor, ele fará render o nosso tempo. O que sobrará, né? Para fazermos outras coisas, outros afazeres, outros deleites e prazeres abençoadores e seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos diante do Senhor. Segundo princípio, além da prioridade de oração, que é o primeiro princípio, o segundo princípio que queremos te ensinar aqui nessa manhã é deixe as outras coisas de fora. Deixe as outras coisas do lado de fora. Jesus ensinou aos seus discípulos as seguintes palavras. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e ora ao teu pai que está em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Vou repetir, o teu pai que te vem em secreto ali na oração, no lugar secreto da oração, o teu pai celestial te recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Aqui nós vemos Jesus enfatizando a necessidade de mantermos uma comunhão pessoal e exclusiva com o nosso papai celestial. A oração nos conscientiza de que nós temos um pai celestial que se importa conosco, que cuida de nós, que atende as nossas necessidades. Quando Jesus nos manda entrar ali no quarto, fechar a porta atrás de nós, o mestre está nos falando que devemos priorizar qualidade de tempo para com Deus. Prioridade, porque ao fechar a porta deixamos de lado aquilo que fica em segundo plano, os outros, os restantes dos compromissos e dedicamos o nosso melhor, o primeiro, assim como Maria fez, mesmo debaixo das pressões da sua irmã Marta, que lá valorizava muito mais o ativismo do que a intimidade com Deus. Precisamos nos reservar no lugar secreto da oração através dos senhores. Esse episódio se encontra em Lucas 10, 38 a 42. Qualidade pelo fato de que assim fazendo, irmãos, estamos nos separando para oferecer o nosso melhor para Deus, sem interferência de nada, nem de ninguém, nem de qualquer outra natureza. Jesus vai ter o melhor do nosso coração. Jesus não apenas ensinou, mas ele praticou essa verdade. Aparece em pelo menos 11 episódios nos evangelhos, Jesus saindo à parte, retirou-se para orar. Jesus deixando as multidões, foi a um local para estar a sós com Deus. Então, embora Jesus fosse um homem extremamente ocupado, toda a sua vida e ministério, sempre cercado de multidões que estavam ao seu redor, lhe sugando, né, tudo o que podiam, absolutamente, ele foi dedicado ao trabalho que o pai lhe designar a fazer, mas mesmo assim, sempre priorizava estar com o pai. Ele nunca abria mão do seu tempo exclusivo, separado para a ação, para a oração. Muitas vezes, né, o vemos deixando tudo para trás, isolando-se num lugar para buscar a face do pai. Mateus 14, 23 fala sobre isso, Marcos 1, 35 e Lucas 4, 42 também menciona que Jesus saindo à parte, esteve ali separado para estar com o pai. Então, nós vemos aqui que os seus discípulos aprenderam muito bem essa lição. E você, está aprendendo essa lição? Quando ficaram sem o mestre, após a sua partida, né, a morte, a ressurreição e ascensão, principalmente aos céus, eles também se dedicaram à oração. Os apóstolos, os primeiros cristãos, os patriarcas da igreja primitiva, se dedicavam, demais da conta, à oração. Embora estivessem cheios de entusiasmo, né, para pregar as boas novas, anunciar o evangelho de Jesus Cristo, o poder da ressurreição em todos os lugares, eles ficaram várias semanas em Jerusalém, apenas orando. E depois, quando a igreja explodiu em crescimento diante do Senhor, é claro que eles se tornaram líderes extremamente requisitados pelo muito trabalho que fizeram, estabeleceram um limite e disseram lá no livro de Atos, capítulo 6, 4, quando levantaram ali os diáconos, o texto sagrado diz, quanto a nós, ou seja, os apóstolos, os líderes da igreja primitiva disseram as seguintes palavras, quanto a nós, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, conforme nos ensina Atos, capítulo 6, versículo 4. Isso demonstra claramente, meus amados irmãos, o quanto eles priorizavam a oração e orar, estando diante de Deus, como a base do sucesso do seu ministério. Se você quer ter sucesso na vida, se você quer prosperar em qualquer área da sua vida, seja bem sucedido na oração. Quem ora, onde a oração está presente, o diabo está ausente. Quem se torna um homem ou uma mulher de oração, a Bíblia diz que Deus, aquele que vem em secreto, te recompensará, conforme eu já falei para vocês em Mateus 6, versículo 6. Quais são os segredos para uma vida de oração bem sucedida? Primeiro, escolha o melhor lugar. Escolha um lugar ali, um santuário de oração entre você e o Senhor. Segundo, consagre diariamente um tempo determinado para estar com Deus. Ou seja, uma hora que você se separa para aquilo, para aquele tempo exclusivo, tempo de qualidade com Deus. Em terceiro lugar, não permita que a religiosidade substitua o relacionamento com Deus. Deus não veio para trazer uma nova religião. Deus não veio para promover a religiosidade entre os homens. Deus não veio para que eu e você tivéssemos uma relação íntima e pessoal, através das seis disciplinas espirituais com Ele. Oração, leitura da palavra, nós vemos a adoração, o louvor junto, e vemos também o jejum, a consagração e dedicação com a abstinência de alimento. Nós vemos a comunhão com os irmãos na igreja, nos ministérios, no trabalho pelo reino, e nós vemos a sexta disciplina espiritual, o serviço às pessoas, o serviço ao povo de Deus e às pessoas necessitadas do nosso serviço em prol do reino de Deus. Lembre-se, o maior no reino de Deus é aquele que é servo de todos. E se realmente queremos ser servos de Deus, sejamos homens e mulheres de oração. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que a graça e a paz de Deus venham sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a benção do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui debaixo tem todas as informações para que você possa continuar conectado conosco. Dê um joinha, dá um like nesse vídeo, compartilhe através do seu WhatsApp, das suas redes sociais. Nos ajude construindo uma ponte de amor em favor de outras pessoas. E não só isso, irmão. Se você também sentiu desejo no coração de se tornar junto conosco, se engajar conosco nessa obra linda de pregação do Evangelho, de cuidado de vidas, de ministério pastoral, do nosso ministério, do ministério da nossa casa. Faça isso. Lance a sua semente. Aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as informações de como você pode se engajar, de como você pode se levantar para contribuir com esse ministério poderoso, glorioso, gracioso do Senhor através das nossas vidas. Você pode fazer parte de algo maior do que você mesmo, que é o reino de Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a obra de Deus, o reino de Deus, precisa dos nossos recursos para que não haja impedimento para o avanço do Evangelho. e que a palavra de Deus possa alcançar todos os rincões da terra através da generosidade, do carinho, do amor e da cooperação de todos os irmãos. Amém? Seja fiel, Senhor. Quem é fiel nas pequenas coisas, faz uma grande coisa para Deus. Quem é fiel no pouco, Deus concede muito mais. A sua semente hoje preparará você para um futuro ainda mais abençoado lá na frente. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colherá em abundância da parte do Senhor. Tá bom? Um abração, um beijão. Deus seja com você. Estamos sempre orando pela sua vida, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Se levante como homem e uma mulher de oração que tem intimidade, um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré.